Música Sim, se tiver oportunidade, vou me dar essa oportunidade, estou preparado. Já tem algum tempo que eu venho trabalhando firme e agora para quando surgir essa oportunidade, eu saber agarrá-la da melhor maneira. E pode ser que surja nesse campeonato paulista, então vou trabalhar firme para se caso surgir, eu saber aproveitá-la. Agora é um recomeço no Botafogo, é vida que segue, mas é um recomeço a partir de agora no Botafogo? Sim, é um recomeço, agora contrato renovado, mais experiente, aprendi muito com o Neneca, fui um parceiro dentro e fora do campo, então agora eu acho que é um João Lucas mais experiente, posso dizer assim, que está pronto para assumir a titularidade no Botafogo. Não só para o João Lucas, como para o Botafogo, depois do fim da Série C, hoje é o recomeço desse time? Sim, eu acho que o 2018 está começando hoje. Começa a montar esse elenco para o campeonato paulista, começa a criar uma estrutura, porque eu acho que esse ano de 2018 é um ano importante para o Botafogo, por ter Série B, tentar esse acesso para a Série B, e por ser o centenário do clube, o aniversário do estádio, então creio eu que é um ano importantíssimo para o clube. Agora a gente não fala em pressão, mas a pressão começa desde agora, faz parte do futebol. Sim, sim, a pressão, já recebi mensagens também falando que chegou a hora, já começa dentro de casa também falando que é a hora de jogar, tem que chegar na final do campeonato paulista, tem que subir da Série C para a Série B, então já começa a pressão. Perdoe, detalhe é um só, senhor Borgens, a gente pode, inclusive, falar a respeito daquilo que você pretende, lógico, na sua carreira de jogador de futebol profissional. Nós sabemos muito bem que você teve a paciência necessária, podemos até considerar uma paciência de jogo, mas muito tempo você está aqui no Botafogo, na expectativa, naquela vontade de sair como titular do time do Botafogo. Você acredita, depois desse papo que você teve com esse novo técnico, o Léo Condé, e mesmo com o diretor executivo, o Léo Franco, que essa possibilidade, essa chance vai quitar em 2018? Sim, creio eu que possa ter essa oportunidade, mas vai depender de mim também, né? Não adianta o pessoal, a diretoria, todo mundo confiar, falar que o João Lucas vai ter a oportunidade, e eu não estar trabalhando firme, não estar pronto para aproveitar. Então, eu acho que eu tenho que começar a trabalhar, focar, como eu sempre trabalhei sério dentro do clube, quem acompanha, vocês que acompanham sabem disso. Então, vamos acompanhar essa confiança e o trabalho sério para ter um bom resultado no começo do Campeonato Paulista. João, existe dentro da torcida um movimento aí que pede que você tenha essa oportunidade. Como isso influencia em você, no seu trabalho? Quanto isso te motiva a saber que essa torcida grande do Botafogo está pedindo que você jogue durante os próximos campeonatos aí? Eu, particularmente, fico muito feliz, porque eu acho que para o atleta profissional de futebol, é importantíssimo ter esse apoio da torcida. Então, eu sabendo disso, dessa motivação, dessa confiança que eles têm em mim, eu fico feliz, é uma motivação a mais para que eu continue trabalhando sério, trabalhando firme, para que quando eu ter essa oportunidade de estar com a camisa 1 do Botafogo, eu sei que o apoio deles eu vou ter. João Lucas, a gente sabe muito bem que a largada do campeonato de Paulistão em 2018, o Botafogo estreia fora contra a equipe do Bragantino. Em seguida, na segunda rodada, já recebe a Sociedade Esportiva Palmeiras. Eu sei que vocês, jogadores, gostam de fazer uma análise daquilo que vai vir pela frente. Você já trabalhou isso em cima disso? Sim, a tabela saiu semana passada, sexta-feira, né? E a gente já, eu, particularmente, estava em casa, já dei uma olhada na tabela. É um campeonato tiro curto, é um campeonato curto, e vai ser muito competitivo também. A gente já estreia fora contra o Bragantino, no jogo da volta em casa, já pegamos um grande. Então, eu acho que esse trabalho tem que começar a ser bem feito a partir de hoje, para que não tenhamos surpresas no começo da competição. João, durante todo esse período em que você esteve aqui no Botafogo, todo esse tempo que você não jogou, que você ficou na reserva, todo esse aprendizado que você teve com o Neneca, eu queria ouvir de você o quanto isso melhorou em você como profissional. E também queria saber de você se durante esse período você chegou a pensar em deixar o clube, em receber uma oportunidade de uma outra equipe, devido ao fato de você ter ficado tanto tempo sem estar jogando. Não, esse tempo todo que eu estive na reserva com o Neneca jogando foi muito importante para o meu crescimento. Porque, como eu falei, ele foi um excelente profissional e um grande amigo fora do campo. Então, aprendi muito com ele. São coisas que acontecem que você, quando é jovem, você vai na empolgação, está jogando, tem bola que não precisa sair, bola para você esperar, tem bola que você precisa sair. Então, todo esse tempo que eu tive com o Neneca, eu aprendi muito, sim. Hoje você se considera mais completo, então, em relação a isso? Sim, sim. Mais experiente também, mais maduro. E esse tempo todo que eu fiquei na reserva, o atleta tem que estar querendo jogar, tem que estar sempre buscando o seu espaço. E eu sempre busquei o meu espaço dentro do clube. Mas a minha vontade é ter a titularidade no Botafogo, jogar um campeonato paulista, se possível jogar essa Série C, dar sequência no trabalho e conseguir um acesso pelo Botafogo. Então, isso foi uma das coisas que me deixou motivado nesses últimos três anos. De minha parte, a minha última pergunta, João, a gente sabe muito bem, o goleiro depende muito da preparação, dos treinamentos, é o jogador que mais é judiado pelo preparador de goleiro. É verdade. Eles têm que se dedicar. Como é que está o João, hoje, visualizando, é lógico, a chegada dos treinamentos, visando esse palestão no próximo ano? Não vou dizer que eu estou 100% fisicamente, porque vem de dois meses de férias e, querendo ou não, a gente sempre come um pouco a mais, tem uma folga a mais. Mas eu venho trabalhando, venho fazendo exercícios físicos, fazendo academia, para estar começando essa pré-temporada, não estar começando da etapa zero, estar um pouquinho a mais na frente. Então, eu trabalhei durante as férias e vamos começar essa pré-temporada o mais rápido possível para chegar ao ponto ao 100% logo, para ter uma maneira mais fácil de conduzir durante o ano.